Para a decoração da casa, a escolha do piso é muito importante. Uma opção muito procurada é o piso vinílico, que ganhou força nos últimos anos. Além de resistente, costuma ser produzido a partir de materiais reciclados. Nesta empresa, na Zona Oeste de São Paulo, são vendidos de 10 a 12 mil metros quadrados de piso vinílico todo mês. Hoje o piso vinílico tem uma grande procura pela sua resistência, beleza, durabilidade e fácil manutenção. O piso laminado, que imita a madeira, também tem bastante saída por conta da durabilidade e da resistência a riscos. Hoje o piso laminado é um piso com muita procura. É um piso que sempre tem novas coleções e fácil instalação. Mas o nosso carro-chefe continua sendo o piso vinílico. Quando se trata de feiras e eventos, uma opção muito procurada pelo bom custo-benefício é a forração. Aqui nessa empresa, o produto corresponde a 30% do faturamento. O grande diferencial em trabalhar hoje com feiras e eventos é agilidade, rapidez e grande estoque. Afinal de contas, o primeiro produto que entra numa montagem de eventos é o piso. Seja em eventos, empresas ou em residências, o importante é fazer a escolha adequada dentre os mais de 50 modelos. Marcos trabalha na área há 42 anos. Ele dá as dicas para acertar na hora de escolher o piso. Temos uma variedade grande de pisos. Eles são para áreas comerciais e residenciais. Para uma melhor escolha, procure um especialista. Temos um especialista.